Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Bolo de cigarro, a guerra ao tabaco, ou melhor, aos cigarros, certamente não é um impedimento para conjurar cu usando a imagem do cigarro. Mas isso realmente só funciona quando uma celebridade bonita é aquela que fuma, e quando você não vê nada da carnificina associada a isso. Na verdade, uma das coisas mais desagradáveis lá fora é um cinzeiro com bitucas amassadas, deixadas de fora por dias, espalhando seu cheiro rançoso de fumaça no quarto. Então, por que você pediria ou comeria um bolo com um cinzeiro de pasta fundente, completo com pontas de cigarro em cima? O youtuber Celerfect G tinha um motivo, e acho que era para mostrar a todos nós como fazer isso. Sim, eles fizeram um ótimo trabalho, e sim, este fabricante de bolos é talentoso. Mas nenhum talento me faria querer comer um bolo com cigarros e um cinzeiro. Outra pessoa pode preencher esse nicho e seu buraco na torta. Bolo de tênis, não vou mentir. Este próximo bolo é realmente impressionante, muito mais do que o bolo de cigarro. Cake Serbistep nos mostra como fazer um bolo de tênis colorido, embora eu não tenha certeza de como um padeiro amador seria capaz de fazer isso, mesmo com o tutorial. Mas como passo a passo, você é péssimo em fazer bolos, deixa eu te mostrar como se faz, ok? O fabricante de bolos consegue fazer um molde de sapato lindamente formado a partir de um bolo azul e adiciona textura de sapato, porque existe, ao fundente. Eu mal sei amarrar meus sapatos. Por mais que me curve ao bolo, senhor, neste caso, definitivamente não gostaria de comê-lo. Não só tenho pouco interesse em comer um sapato, mas também não tenho interesse em comer pasta de pasta e estragar a arte de alguém. Bolo de cabeça morta, se o seu pensamento inicial é que um bolo Dead Red é um bolo Grateful Dead com LSD, você está errado. Parece divertido, mas não. Este é um bolo feito literalmente para se parecer com a cabeça decepada e ensanguentada de alguém, com os olhos revirados e tudo. Portanto, embora este bolo tenha uma cobertura de creme de manteiga e uma base de bolo de veludo vermelho, simplesmente não consigo superar a ideia de comer a cabeça de alguém, jorrando sangue falso. Bolo de barata, as baratas são um pesadelo vivo e um fato infeliz para os moradores de apartamentos urbanos. E você sabe que onde há um, há centenas deles espreitando nos cantos mais escuros de sua casa e rastejando pelos ralos. No entanto, com programas como Fear Factor, as baratas se tornaram menos uma ameaça e mais um desafio. Quanto tempo você consegue segurar um? Você pode colocar um na boca. Você pode fazer um bolo hiperrealista de uma barata. Sim, para aquele último. A resposta é sim. A fabricante de bolos Catherine Day é uma especialista em bolos hiperrealistas, muitas vezes criando opções incomuns. Percorrendo seu Instagram, você verá um caracol, larva, um fígado, crânios, morcegos e um cérebro humano com a medula espinhal ligada a ele. Então, é claro, ela só precisava fazer um bolo para baratas. Apresentado a um grupo de busfeders com histórias terríveis de baratas, é compreensível que eles tenham surtado quando viram pela primeira vez. O detalhe é tão incrível que até parece que a barata do bolo está viva. Eles eventualmente comeram o bolo, mas vendo-os cortá-lo, você espera que vísceras de inseto jorrem para fora. Bolo de ninhada kit. Quando eu era um estudante inocente da quarta série, nossa classe tinha uma festa de Halloween. Cada aluno tinha que trazer algo para comer, o que, por si só, é um verdadeiro desastre. Mas aquele garoto trouxe uma sobremesa chamada areia para gatos, completa com cocô de gato tootsi e rou e tudo. Parecia areia de gatinho, tudo bem. Bem, pensei que seria a primeira e última vez que teria que ver uma confeitaria de maca para gatinhos, mas, me enganei. Apresento a vocês o bolo de ninhada de gatinho. Seguindo a rubrica, sem uma receita, dos caras do try, é definitivamente um bolo. Mas o bolo está no lixo. E biscoitos de manteiga esmagados fazem a cama. E o cocô ainda tem essas rugas. Não tenho certeza se o produto final é um bolo ou uma caixa de areia de verdade. Eu nem sei se devemos comer este bolo ou ficar boquiabertos e tentar tirar os cocos de gato. Bolo de pele humana sangrenta. Ódio de fondant à parte. Este bolo pode ser óbvio porque você não gostaria de comê-lo. É uma das coisas mais horríveis e horríveis que já vi no mundo da panificação. A Epic Confections projetou este bolo para ser uma peça central do Halloween e cara, eles acertaram o alvo. A pele costurada, ossos, vísceras, um esmalte viscoso e sangrento. Isso me lembra da dissecção em anatomia e fisiologia no colégio. O padeiro realmente fez o que se propôs a fazer porque não estou tocando neste bolo com uma vara de 3 metros, muito menos comê-lo. Mas preciso falar sobre fundente, porque os intestinos são feitos dele e fondant é uma cobertura açucarada e marshmallow que você pode moldar e tingir a seu gosto. Mas tem gosto de um edredom de açúcar estranho e macio. É realmente como comer um cobertor de bolo. Agora imagine um tubo disso, em forma de intestinos. Portanto, se você for comer este bolo, primeiro tire a casca dos intestinos. Bolo de corpo humano. Este leva o bolo. Embora possa não ser o mais hiperrealista, é muito confuso, e só podemos imaginar o tipo de fantasias canibais que os padeiros estão tentando cumprir com este. Um vendedor de comida de rua chinês fez um bolo em forma de torso humano, completo com braços. Então, alguém com pintura facial se senta embaixo do bolo e finge se contorcer como se seu corpo estivesse sendo comido vivo. É selvagem, caótico e o gosto de outra pessoa. Clientes famintos pedem pedaços do bolo e os vendedores vão direto ao ponto. Você não sabe o que significa quando todos querem um pedaço seu até que alguém o transforme em um bolo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo quando sair. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!